André Cabanha, que fez o papel do demônio para o teu personagem. André, qual foi o desafio para você fazer esse personagem? Então, o desafio foi de participar de uma história que, na época em que Jesus viveu, participar do momento em que Jesus passou por tudo aquilo, foi tentado pelo demônio, foi traído por Judas. Então, assim, apesar de a gente estar participando, foi um desafio muito grande, poder reproduzir o que ele viveu naquela época. Vocês ensaiaram quanto tempo nessa festa? A gente ensaiou aproximadamente uns dois meses, todos os fins de semana, o dia inteiro praticamente, para poder a gente representar bem esse papel. Você é da sua comunidade mesmo? Eu sou da sua comunidade, participo aqui na São Judas Tadeu e faço parte do grupo de jovens. Quantos anos você tem? Eu estou com 29 anos e sempre que participei da igreja, sempre procurei ficar integrante dentro da igreja. Música Música